Olá meus príncipes e minhas princesas, no vídeo de hoje eu trago-vos a minha maquilhagem de dia a dia de inverno ou seja, esta é a maquilhagem que eu tenho usado no meu dia a dia para ir para a faculdade, para passar o fim de semana mas é uma maquilhagem nude, portanto dará para muitas outras ocasiões e até com um eyeliner ficará super bem para vocês usarem à noite então é uma maquilhagem super versátil, então sem mais demoras vamos ver como é que se faz esta maquilhagem linda que eu fiz hoje no meu rosto eu vou então começar este vídeo já com a base aplicada, a base que eu usei hoje foi a da Nars, a Sheer Glow, eu vou pô-la aqui assim e para o meu dia a dia essa é sempre a base que eu uso, ou essa ou esta, a Fit Me da Maybelline as duas são excelentes opções pelo menos para mim, para usar durante o dia também apliquei o meu lápis de sobrancelha da Sephora e agora aqui convosco vou começar por fazer os olhos então nos olhos aquilo que eu aplico todos os dias, que eu tenho aplicado nestes últimos tempos, todos os dias é esta sombrinha e é a Groundwork da MAC e gosto muito, muito, muito do efeito que ela me dá eu aplico-a mesmo com o dedo e sem qualquer tipo de precisão porque ela esfuma muito bem como vocês veem, em comparação a este olho, ela dá mesmo só um arzinho depois deste passo eu aplico um lápis nude na linha d'água e o lápis que eu vou aplicar é o Highbrow da Benefit então eu passo só, eu pego só nele e passo aqui abaixo agora eu vou usar a máscara que uso todos os dias, a máscara que eu uso todos os dias porque acho que dá um ar natural mas não um ar de que a pestana não está bem feita, dá um ar natural mas de uma pestana assim a sério, digamos assim uma pestana assim como eu gosto, vocês sabem que eu gosto das pestanas exageradas então vou usar a minha favorite one dos low cost que é então esta máscara vocês já têm ouvido falar sobre ela aqui no canal eu já vos mostrei algumas vezes e é então ela que eu uso todos os dias e eu espero não ter tirado base deste canto porque ao passar o rímel, eu pus um bocadinho de rímel aqui em baixo e pronto, para os olhos é isto depois vou só adicionar um retoquezinho quando já estiver a tratar da pele vocês vão ver e vamos passar para a pele então, na pele eu não uso blush vocês já deviam estar à espera disso pelo menos quem já assiste aqui os vídeos mas sim, uso bronzer, é claro, porque sou eu e vou usar o meu Hoola da Benefit que é o que eu uso todos os dias tanto no inverno como no verão mas principalmente no inverno por causa do tom dele eu passo aqui então, abaixo das massas do rosto este pincelzinho é o pincelzinho que vem com o bronzer mais pequeno mas eu gosto mais dele do que do outro porque não larga tantos pelos passo aqui na lateral da testa e na têmpora e aqui abaixo do queixo mas não no queixo nesta parte do maxilar porque, e isto é um truque para quem tem carinha redondinha este passo, não é? de passar o bronzer aqui em baixo vai fazer com que a vossa cara fique um bocadinho mais fininha por acaso, eu hoje até estou com um bocadinho de olheiras mas eu não costumo passar corrector no meu dia a dia por isso não vou passar hoje também mas vocês já sabem se gostarem de passar o vosso corrector passem, é claro e agora, ainda na pele um produtinho que eu nunca mas nunca mas nunca, nunca, nunca posso deixar de utilizar tipo, pode acontecer o que estiver a acontecer eu nunca deixo de utilizar este produto eu utilizo este produto todos, todos, todos os dias menos quando não uso maquilhagem é o What's Up da Benefit que é um iluminador e é um iluminador super natural por isso não se preocupem de que vai parecer artificial ou qualquer coisa desse género porque é um iluminador super natural eu hoje não vou contornar o nariz porque eu não costumo contornar o nariz também no dia a dia quero que a maquilhagem seja fit digna aquilo que eu costumo fazer então, eu com o próprio dedinho no iluminador tiro o produto e passo aqui abaixo do olho ou seja, acima da maçã do rosto e espalho bem que é para ele ficar mesmo com um arzinho natural passo na cana do meu nariz e fundamentalmente ao centro aqui assim ao centro e embaixo peço desculpa não disse direito acima dos meus lábios superiores aqui assim e no queixo ainda vou aplicar iluminador na outra zona eu nem sempre faço isto mas em dias em que quero ir assim mais arranjadinha faço com o mindinho eu retiro mais iluminador e passo no canto interior dos olhos no canto interior dos olhos? isto soa estranho não sei se é bem isto que eu queria dizer mas no canto interior dos olhos sim, deve ser no canto interior dos olhos e também com o mindinho passo abaixo da sobrancelha para levantá-la um bocadinho mais e esfumo com o dedinho maior de maneira a que ele se une bem com a sombra cremosa que apliquei terminados os produtos de rosto e dos olhos eu passo sempre aliás eu até passo mais do que uma vez esta aguinha de termal esta aguinha de beleza até passo mais do que uma vez mas hoje vou passar só uma vez para não passar o vídeo todo a esguichá-la e como vocês a verem portanto eu passo a aguinha em todo o rosto e vamos então passar para os lábios eu vou usar o lápis que vocês sabem que eu uso todos os dias o meu da H&M e ele não está muito afiado ele está assim um pouco grossinho mas eu faço de propósito porque eu gosto que a linha fique grossinha para se juntar bem com o batom para que fique assim uma coisa mais natural e não tão artificial e faço assim para ele se misturar bem e depois uso o batom de que eu vos falei no último vídeo aquele batom que tem uma cor lindíssima da Kiko mas não tem uma fórmula incrível e por isso é que ele necessita também deste passo do lápis de lábios não é que se não necessitasse eu não ia usar né eu sou Maria Lamela e sim eu uso o lápis de lábios todos os dias já existe aqui no canal mas pronto vamos fingir que é o batom que necessita dele e não meu e passamos então o batom em toda a boquinha e pronto o resultado final é este eu espero que vocês tenham gostado muito, muito deste vídeo eu tentei ser o mais fia e digna possível ou seja esta é sim a maquilhagem que eu faço todos, todos os dias sem tirar nem pôr não mudei absolutamente nada eu espero que seja do vosso agrado e se for assim muito, muito do vosso agrado que comecem a usá-la também que é para isso que eu vos trago aqui as maquilhagens ao canal para vocês as poderem usar também um beijinho muito grande e vemo-nos no próximo vídeo tchau